Como é que é Pedro? Estás fixo? E aí Isaac? Tranquilo e você? Está-se bem mano. É isso aí mano. Eu não te digo que está-se bem porque já falei contigo Rui. Pois é, mas então é sempre aquela da boa educação mano. Estás a dizer que sou mal educado? Não porra. Então está-se bem. Porra. Puto. Estão a matar toda a gente. Mata toda. Puto. 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 Mata os menininho todos. F***. Calma brincar ou que caralho? Hahahaha. F***. F***.